Estamos fazendo mais um vídeo aqui, vá lá no meu canal, comente ou então compartilhe. Pode pôr a mesa, o jantar está prontinho, faça para mim todo o recado que pintou na minha ausência. Na hora da novela, respeito o gosto dela e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir, entrei no bar, tinha aquela cama tão cheirosa. Foi ela que mandou para fazer a minha noite mais gostosa. Faça para mim todo o recado que não tem solidão. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga, e eu pra ela sou um bom patrão. Doméstica, tem muito o que te agradecer. Doméstica, tem muito o que te agradecer. Doméstica, tem muito o que te agradecer. Antes de ir naquele quarto, aquela cama tão cheirosa. Foi ela que mandou para fazer a minha noite mais gostosa. Faça para mim todo o recado que pintou na minha ausência. A gente nunca briga, ela é uma boa amiga, e assiste sem querer com paciência. Doméstica, tem muito o que te agradecer. Doméstica, meu Brasil inteiro ama você Doméstica, tem muito o que te agradecer Doméstica, meu Brasil inteiro ama você José Hamilton Show, vá lá no meu canal no Youtube, compartilhe ou então comente Vá no Facebook, compartilhe e comente Isso aqui é uma música gospel, que eu gosto da música gospel Então eu vou tocar ela aqui para vocês e quero que vocês também comentem e compartilhem Que é de Ruby e Warp Choro igual uma criança Porque eu vejo a fome assolando no nosso país Choro Mas me consolo Porque sei que está se cumprindo o que a Bíblia diz Se nós louvamos a Deus, seremos felizes Se nós unimos a força, seremos felizes